Aqui pela direita, com o Branha, ele outra vez. Lançamento do Marcos. Ajeitou a bola para a chegada do Maxi, Martínez, passou o Clemente Rodrigues. Lance perigoso da Argentina, a conclusão para o gol! 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 O Martínez, da Argentina! Uma chegada rápida, com boa troca de passes. Olha a bola para o Clemente Rodrigues, ele toca no meio. O Martínez, do jeito que veio, ajeitou. E repare como ele já ajeita para dominar a bola. Ele que começou a jogada, já domina e bate. Um espaço que deu o dedé, eram dois jogadores da Argentina chegando no lance. Não perdoa Martínez. Manda para o fundo do gol e abre o placar do Serra Dourada. Mas quando pega com o espaço, vai e é muito incisivo e muito objetivo na jogada. O Brasil vai tentando responder, olha a bola no meio, chutou o Luiz Fabiano, chutou para fora. Postando no contra-ataque. Primeira vez que foi, conseguiu o gol. O Brasil é que tem que se virar. Como tentou agora o Lucas, o lance individual é sempre uma possibilidade. Foi falta. O Bandeira já marcou faz tempo, o Amarilha que demorou para chegar. O Lucas foi derrubado, não foi? Foi, a imagem é bem clara. O número 3 deixou o pé e derrubou o Lucas. Vai todo mundo junto com a seleção brasileira na cobrança da falta do Neymar. Jogou para dentro da área e o toque de cabeça para o gol! Paulinho! Gol do Brasil! Brasil! O lance individual do triple nasce a falta. O cruzamento, a cabeçada do Paulinho, bola para o fundo do gol. O Brasil empata o jogo. Neymar, Paulinho, cabeçada, um a um. E o Bandeira vai ser a sul do Arnaldo César Coelho. No momento que é cobrada a falta, a imagem mostra o Paulinho um pouco na frente. Só tinha o goleiro à sua frente. Portanto, ele estava impedido. O gol foi ilegal. Vem a bola com o Luiz Fabiano. Arrumou para bater no gol. Só o Neymar, que você disse, titular do time. Eu não sei se o Lucas é titular hoje em dia, né? O Damião, o Fabiano, o Luiz Fabiano está voltando hoje. E do meio para trás aqui, ninguém é titular, né? Ralf, Paulinho, a defesa toda e tal. Não tem sido, né? Não tem sido, não, não. Rever se mexe. Vai lá para a primeira trave. Abriu a cobrança. Dedé tentou. Dá viva a bola na chance do gol. Tira, consegue tirar bem o Guiançul. Estava armando para bater no gol o Luiz Fabiano. Seleção Argentina. Bateu o escanteio. O Jadson sopra para o Lucas. Pegou de primeira, acabou errando. Empurrada pelo canto da torcida em Goiânia. A seleção brasileira tenta achar o caminho de mais um lance ofensivo. Com o Fábio Santos. Aí o Thiago Neves. Faz o cruzamento. Bola perigosa. Pegou, largou o goleiro. E ela não caiu no pé do Neymar. O desvio do Star e ela caiu no pé do Clemente Rodrigues. Saiu o Jadson. Entrou o Thiago. Quem ataque é a Argentina. E vai bem com o Barcos. Vai levando. Tocou a bola na esquerda. Deixou passar o Martínez para o Clemente Rodrigues. Vem o Dedé travando. Vai lá em cima. Jefferson fica firme com ela. E tem pressa. A Argentina agora não está com aquele mundaréu de gente no campo de defesa. Trouxe a bola por dentro. Paulinho vai se aproximando. Bola para ele. O Lucas sai para jogar na meia direita. O Lucas Marques está aberto. Deu certo. Paulinho dividiu. Damião saiu da área. Mateu para o gol. Paulinho está impedido. Paulinho estava em posição de impedimento. Já tinha marcado o Rodney e o Daldo Aquino. A posição irregular do atacante do Brasil. O Mano está dizendo que ele não estava não. A imagem mostra que ele estava. No momento do passe. Ele está. Aquela linha da grande área como referência. O chute do Leandro. O Mano estava mal colocado. O Bandeirinha estava melhor colocado que ele acertou. O primeiro botou na frente. Vai chegar no fundo. O lance é perigoso. Cruzamento bem feito. Do outro lado ainda tem Brasil com Neymar. A tentativa e outro corte feito. A Argentina está com oito. Estava com oito jogadores de linha. Mais um goleiro dentro da área. O torcedor que recebeu um grande carinho por aqui. Com o andamento do jogo. Uma cheada ou outra. Agora ele parte para fazer o gol da vitora do Brasil. Para o gol. Neymar. Gol do Brasil. A torcida sobe. O Brasil comemora. Neymar manda para o fundo do gol. Bateu firme. Teve a personalidade de chamar a bola para ele. Bateu o pênalti. No que deve ser o último lance. Foi lá e ainda deu um cutucão no Mano. Os argentinos reclamam com o Carlos Amarilha. O Arnaldo disse que foi pênalti. Que o de sábado empurrou e meteu a mão na bola. Neymar bateu firme e alto no canto. Indefensável. O Brasil faz 2 a 1. No sufoco. Com muito suor. Vai vencendo o primeiro superclássico. Carlos Amarilha pita.